Estamos mais uma vez aqui no município de Arraial, na residência do ex-prefeito Numas Porto, que está aqui ao nosso lado. Numas já nos informou, foi prefeito por duas vezes, foi vereador também e agora está candidato a vice-prefeito para essas eleições que se aproximam. Então, Numas, primeiro vamos registrar a nossa satisfação de estar aqui mais uma vez. Tivemos a oportunidade em outros momentos de gravar com você a época que você era o prefeito da cidade. Então, como você justifica esse seu apoio ao atual prefeito, que vão formar a cabeça de chapa para as eleições? Que forma você justifica essa sua decisão de escandadar agora a vice-prefeito ao lado do prefeito atual que vai ser candidato à reeleição? Olha, primeiro de tudo eu quero agradecer aqui a presença de vocês, que sejam bem-vindos. E o motivo de eu apoiar o prefeito é porque o prefeito vem fazendo um trabalho na cidade que conquistou o povo. E também vejo, não há motivo para que eu possa estar contra ele, porque está fazendo um bom trabalho no município de Arraial, cuidando muito bem do município, né, construindo, reformando a obra e construindo mais obras dentro do município. Então, eu acho que não é motivo para que eu ficasse contra ele e também o povo que justamente estão querendo a reeleição dele. E por isso eu não podia deixar de manter ele no exercício de prefeito. E com certeza é uma eleição que a gente não tem nem perigo para que a gente não possa ganhar. Muito bem. Então, há muita confiança aqui do candidato ao vice-prefeito, Numas Porto. E nós tivemos, Numas, também a oportunidade de gravar por várias vezes com o prefeito Aldenis. E ele sempre foi categórico ao afirmar a constante preocupação com o progresso do município, com o bem-estar social da população. Então, de que forma você também, externa, sua vontade de colaborar com o gestor nessa linhagem, promovendo o progresso do município e o bem-estar social desse povo maravilhoso? Eu tive já duas vezes na gestão e foi uma época de muita dificuldade. E consegui fazer algumas coisas por arraial, dentro desses oito anos de mandato. Fiz algumas coisas por arraial. Mas vi que hoje ele desenvolveu mais, até porque encontrou o município já, viu, iniciado a gestão. A gestão, ela continua. A gente, como prefeito, sai, mas ela continua. E ele deu essa continuidade, viu. E vejo nele que ele vai continuar fazendo o melhor por arraial. Muito bem. São muitas obras aí, tanto obras assistenciais, né, como obras também de infraestrutura. Muitas já licitadas, outras que irão ser licitadas. E tudo isso é positivo, né, para essa terra e para essa gente que merece o melhor. Portanto, para essa gente, Númas, qual a sua mensagem para esse futuro bem melhor? A minha mensagem é que tenho certeza que ele vai continuar trazendo mais obra para dentro de arraial. E vai estar ao lado dele, ajudando ele para que nós possamos construir um arraial melhor para todos.